Hoje fazem 133 anos que foi assinada a Lei Áurea, decreto que aboliu a escravatura no Brasil. A gente aproveita a data histórica para falar um pouco mais sobre um projeto desenvolvido na capital para preservar a história de personalidades negras que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado. Vamos acompanhar? Com mais de 70 mil túmulos, o cemitério de São Francisco de Assis é o maior de Santa Catarina. Aqui estão sepultadas diversas personalidades do nosso Estado. Gente que contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento de uma sociedade. E são essas figuras catarinenses que fazem parte do projeto Cruzeiro Divino, onde as almas vão rezar. A ideia veio da Elisiana, uma estudiosa dos cemitérios, especialista em patrimônio cultural funerário. O objetivo do projeto é fazer uma espécie de inventário, onde os negros serão o foco dos estudos. Eu já tinha identificado alguns nomes de pessoas que me chamavam a atenção por sua história, uma história ainda não contada. E quando eu encontrei o Fábio Garcia, que também trabalha um pouco com essas memórias da comunidade negra aqui em Florianópolis, algo que já me interessava há muitos anos, nós fizemos uma pesquisa, então, primeiramente em teses, em livros, parte bibliográfica. Cerca de 20 nomes já foram mapeados. Um trabalho de pesquisa que está contando com a ajuda do Fábio, um historiador e conhecedor da cultura negra. Uma parceria para manter vivo todo esse legado dessas personalidades que deixaram contribuições significativas para o Estado. Como o Trajano Margarida, um poeta que morreu há mais de 70 anos. Grande orador, compositor musical, poeta, funcionário público, um dos fundadores do clube futebol figueirense, e que deixou um grande legado para as artes e para a cultura de Santa Catarina. Na lista está também o nego querido, que dá nome à passarela do samba, o João Ferreira de Souza, mais conhecido como Carnavalesco Seu Teco, o Altamiro José dos Anjos, fundador da Dascuia, e muitos outros nomes da história do Carnaval, como a Negatide. Erotides Helena nos deixou em 2010, num velório de muita comoção. A sua história como passista e carnavalesca estão ainda na memória de todos. Uma pessoa incrível, com um coração enorme e sempre com um sorriso contagiante no rosto. O enterro dela realmente juntou muita gente. As pessoas estavam cantando sambas antigos, sambas da Embaixada Copa Lorde, os sambas que ela gostava de cantar, de dançar. Os próprios funcionários do cemitério relatam que foi um dos grandes enterros ocorridos nos últimos anos, foi da Negatide, aqui no Itacurubim. Se no samba a força negra foi bem representada, na educação, dois nomes levaram Santa Catarina para o país. Leonor de Barros foi uma grande educadora e sua irmã Antonieta marcou seu nome na história. A que teve maior notoriedade e fama realmente foi Antonieta, pelos feitos que ela alcançou em vida. A primeira mulher eleita como deputada estadual no Brasil, jornalista, educadora, escritora, poetisa. Escrevia no jornal de Santa Catarina também com o pseudônimo de Maria da Ilha. Assim que esse inventário for concluído, a ideia é que os túmulos dessas personalidades negras que estão sepultadas aqui no cemitério do Itacurubim sejam pontos de visitação. E acima de tudo, que sejam também de conhecimento. Eu costumo falar para o pessoal do cemitério ali com quem a gente conversa muito sobre o projeto, com o Fábio e outras pessoas, que nós vamos tentar exumar do esquecimento essas histórias, né? Um termo bem funerário. Porque são pessoas que muitas vezes se contam, mas se contam muito pouco delas. Trazer a biografia, né? Fazer uma pesquisa biográfica para contar um pouco mais da vida de cada um deles. Um inventário feito de muita pesquisa, mas que quer dar voz à comunidade, para que todos os homens e mulheres negros enterrados no cemitério do bairro Itacurubim possam ter seus túmulos identificados e sua história contada para as atuais e futuras gerações. A cidade precisa se reencontrar com a sua memória, né? Precisa se reencontrar com seus moradores, com a sua gente, com a sua identidade. E a população negra, ela pertence a esse grupo formador da cidade de Florianópolis. Quando a gente adentra o cemitério como espaço sagrado, mas também como espaço de memória. E daqui retiramos memórias e histórias de pessoas que deixaram um grande legado, realmente, em vida. E ainda hoje a gente relembra esses feitos, é porque essas memórias não morreram, não se apagaram. Música 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 Música